O Lula confirma a indicação do Zanin ao STF, ele diz que vai se transformar num grande ministro. Pra quem não lembra, o Zanin foi o advogado do Lula durante todo o processo da Lava Jato. Obviamente um baita advogado e agora foi nomeado. Tá lá, tá lá, tá lá. Foi indicado. Indicado, indicado. Eu não sei se já houve a publicação no Diário Oficial da União, ela estava pra ocorrer, eu não sei se ocorreu do meio da tarde pra cá, porque as coisas no Brasil acontecem assim. Mas havia uma reunião inclusive marcada do presidente da República com o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e que faz a sabatina, passa a sabatina pelo Senado. O Senado tem que aprovar. O candidato deve ser sabatinado pelo Senado, e aí eles teriam uma reunião hoje às 5 da tarde. Também não sei qual foi o resultado dessa reunião e se ela realmente de fato ocorreu, porque eu estava vindo pra cá, né, e aí a gente estava no trânsito, não deu pra checar tudo. A galera do chat avisa, rolou essa reunião aí, passou ou não passou, né? Mas enfim, essa reunião era só pra dar mais uma alinhada nos pontos. A indicação do Zanin já foi feita, ele já informou, o presidente Lula já teria informado a presidente do STF, ministra Rosa Weber, também falado com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco do Senado, inclusive falou disso mais cedo, hoje pela manhã ainda, e com o senador Davi Alcolumbre da Comissão de Constituição e Justiça. O que falta agora é a publicação no Diário Oficial e é seguir o trâmite no Senado. O advogado Cristiano Zanin é de Pirascaba, ele tem 47 anos, se formou na PUC, aqui de São Paulo, e ele começou, ele trabalhou numa primeira banca e depois, logo em seguida, ele se associou com o Roberto Teixeira, que é advogado também e muito amigo do presidente Lula. Ele era ex-advogado, inclusive, do presidente Lula, ainda do tempo do Sindicato dos Metalúrgicos. O Cristiano Zanin é casado com a filha do Roberto Teixeira, com a Valesca, e no ano passado eles tiveram um problema particular ali no escritório, e se desassociaram. Então agora o escritório é só do Zanin e da Valesca, da esposa, e o Roberto Teixeira tem o outro escritório com a família. Teve uma causa lá e houve um desentendimento no fim do ano passado e eles fizeram essa separação. Mas as pessoas que conhecem o advogado Cristiano Zanin dizem que ele é um profissional muito detalhista, ele é muito centrado. A gente viu isso, inclusive, naquele episódio, em que ele estava no banheiro e um cidadão entrou no banheiro e ficou xingando. Você lembra disso? Lembro desse episódio. E ele ficou impassível. Ele tem essa postura, ele costuma ter essa postura pelo que as pessoas dizem que convivem com ele. Então é um cara muito sóbrio, de muita seriedade. Ele não enveredou para o meio acadêmico, mas ele desenvolveu a tese do Lawfare, que foi aqui usada nessa questão da Lava Jato. Então ele tem um conhecimento jurídico realmente relevante, ele é muito estudioso. Então nessas características, as pessoas comentaram hoje muito, autoridades falaram muito sobre isso. Ele responde a todos os quesitos ali que são exigências da Constituição Federal. Tem a idade, ele está com 47 anos, entre 35 e 70 anos, mais de 35 e 70 anos. Notório saber jurídico e reputação ilibada. Ele, ao que parece, responde por tudo isso. O que se questionou muito sobre essa indicação, que se falou muito, foi sobre a questão da... Pode um advogado pessoal do presidente ser indicado? E aí isso afetaria o princípio da impessoalidade, que é um princípio constitucional. Veja, porque ele era advogado pessoal do Lula. Atua, inclusive, como... Se não me engano, foi coordenador jurídico da campanha presidencial do Lula também, agora em 2022, se não me falha a memória. Se a gente olhar a indicação de todos os outros ministros que compõem a Suprema Corte, eram pessoas próximas a todos os presidentes que passaram por ali. Então, você tem os últimos, o Nunes Marques e o ministro André Mendonça, os dois indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O André Mendonça foi a AGU, da Advocacia Geral da União, ele foi ministro da Justiça. O Alexandre de Moraes... O Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer. E ele era ministro da Justiça. Colado. Aí a gente tem... Deixa eu me lembrar aqui pela ordem. Você tem... Você tem Barroso, Rosa Weber, foram indicações... Fux, foram indicações da Dilma. A gestão da Dilma. Na gestão da Dilma. Você tem o Gilmar Mendes, que é da UFHC. O Gilmar Mendes era advogado Geral da União, se não me engano. Acho que foi, foi, foi sim. Se não me engano, agora. Vou confirmar isso aqui. Mas, enfim. Então, quer dizer, o Dias Toffoli também, que foi do Lula. Que foi da PGU também. O Dias Toffoli foi Lula ou foi Dilma agora? Já não me lembro. O Toffoli foi da Dilma também, se não me engano. A galera aí do chat deve estar melhor de memória do que a gente. Vou checar isso aqui. Sim, até pouco tempo a gente tinha resquício de nomeações ainda lá do Sarney. Mas o que eu quero dizer com isso é que, enfim, há uma proximidade. Então, a gente sempre critica, né? Ai, meu Deus, mas vai... Eu acho que toda indicação você lembra. Ai, mais uma AGU, mais um ministro do... Mas será... Enfim. Eu acho que o ideal seria talvez não indicar dessa forma. Mas é... Parece costumeiro da nossa... E justamente por isso não foi uma surpresa. Relação institucional. Todo mundo esperava que o Lula fizesse essa indicação do Zanin porque ele teve um papel ali muito importante, como você mesmo estava falando, na Lava Jato, né? Ele foi responsável ali pela protocolação do habeas corpus que anulou as condenações. Então, é uma figura muito importante, né? Nesse contexto todo. Que a gente pode dizer que aí é o grande caso da política brasileira recente. A gente também tem essa relação dele desde 2013. Ele é advogado ali do Lula também. Então, é uma relação muito próxima que fez com que as pessoas já imaginassem ali dentro desse meio político que o Zanin seria essa figura indicada. Então, não foi uma surpresa. E mesmo durante o tempo em que o presidente Lula ficou preso, né? Detido ali, o Cristiano Zanin era quem tinha acesso todo dia como advogado. Ele podia entrar e ele dava o boletim, saía e informava as pessoas do lado de fora. Foram 580 dias ali, né? Isso que é... Foi um bom tempo. E eu estou, assim, intrigadaço agora. Porque nessa novela política brasileira, imagina só quando tem aquelas reuniões, quando juntam os poderes. A gente vai ter alguns senadores... como o Moro. Então. Encarando ali o Zanin. Você tem agora o deputado da Laiol que está afastado. Quem vai julgar essa questão da Câmara? O Senado, né? Passa primeiro. Você tem toda uma questão constitucional. Será que vai ter a mão da vingança? Esse é o lado da novela política brasileira que é interessante. interessante. Mas vocês falaram uma coisa interessante que é muito comum, por exemplo, empresa familiar. Ah, eu conheço não sei quem. Eu sou filho do meu amigo, do vizinho, não sei quem. Está naquele grupo e aí rola meio que um nepotismo. Mas traz isso. Esse ambiente em empresa familiar existe muito. É um que conhece o outro, que traz e traz dentro. É uma indicação de um amigo, de um parente, né? É uma indicação de um amigo e parente. Não necessariamente de uma pessoa que saiba. É, e aí você tocou num ponto que é interessante, que é a parte da impessoalidade. Então, qual seria o melhor formato? Você já teve certas discussões no Brasil. Poderia ser um órgão que validasse isso. Talvez o de mais renome, talvez a OAB. A ordem poderia indicar isso. Só que a OAB, se a gente olhar, será que ela é tão ilibada assim? Aí você... Estou botando você e joga pra mim, né? Estou brincando. Esse informado em direito já vai ficar amiga da galera da OAB. Estou brincando. Não, mas é que problema você tem em todas as instituições. Aí você precisa mexer na Constituição, porque é uma discricionariedade do presidente da República. O trâmite é indicado pelo presidente da República e ele tem essa discricionariedade de como fazer e passa pelo procedimento no Senado Federal. Então, teria que se mexer na Constituição Federal para que se alterasse isso. Eu acho que é uma questão mais moral. A gente pode discutir uma questão mais moral ali. Do que constitucional. Isso. Uma coisa mais filosófica do que legal, efetivamente. Porque não necessariamente o que está na lei e o que está escrito na lei é justo, né? A gente pode entrar nesse mérito. E só para registrar, Dias Toffoli foi indicado pelo presidente Lula. Ah, foi lá atrás, não? Isso. E ele era advogado-geral da União. a gente pode entrar. a gente pode entrar. A gente pode entrar. E aí,